Hadesote, sempre trazendo novidades. Todos os dias o Hades Boss nasce com loots incríveis. Além disso, aos domingos ele dropa um pix de 100 reais para um jogador aleatório. Bosses com todas as mecânicas do global, quests sem precisar fazer acessos. Tudo isso além de batalhas épicas pela sonhada conquista do Hadesote pelo seu time. Lançamento em breve todas as funcionalidades do Summer Update 2022 do global. Crie sua conta em www.hadesote.com.br. Hadesote, sempre pensando em você. Que minha puta mulher. Quem é este Pokémon? Eu vou morrer. Está ali, bicho, está ali, bicho, está ali, bicho. Está ali, está ali, está ali. Está ali, está ali, está ali. Meu Deus. Filha da mãe! Mano, eu devia ter dado o Tamu Vita, velho. Esse é o tal do Mula. Gift cards para você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles dimas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente. Vem para o Rei dos Coins. Acesse agora. Link na descrição. Tiba Blackjack. Tiba Blackjack. Aposto suas Coins ganhe muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas. Tente sua sorte e fature muito as Tiba Coins. Sistema de Crash Game. Não deixe o dragão de pegar. Incluindo o sistema de Blackjack, roleta, gol game e muito mais. Conheça também Sportbet. Aposto nos jogos e ganhe muitas Coins. Novo jogo, Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tiba blackjack.com Tudo 100% seguro. Acesse agora. Link na descrição. Acesse agora. É no carrinho 3, lá no último. Tá feito de mira? Já, mano. Como é que você morreu? O que é isso? Gente, eu fui... Meu chico subiu sozinho. Eu cliquei no mapa e ele subiu a escada. Vocês acreditam? Eu não tô nem suando. Eu morri. Van, sério? Ih, rapaz. O que é isso? Melanterna não tá aqui no suor. Melanterna não tá aqui no suor. Quebrou, Steve? Peguei ali. Peguei ali. Peguei ali. Quebrou? A minha quebrou. Posso usar? A minha quebrou. A minha quebrou é assim. Ganai saiu aqui hoje. Ah, morri. Sério? Mentira. Eu fiquei na lanterna e morri. Nossa senhora. Ai, quebrou. Ih, que é isso, bicho. Pois é. Que razão é esse cachorro aí? Caralho, eu morri. Vai tomar no cu. Já volta. Ai, eu morri. Não seja quecado não, por favor. Mata, mano. Mói. Ah! Que da puta! 27 minutos, mano. Puta que pariu. Música Se inscreva no canal. 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 E aí consultar no canal. Se inscreva no canal. Eu posso fazer... Se inscreva no canal. O Dado... O Dado... Chegou o momento... De a gente... Se inscreva no canal. 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 Não marcou não, né? Não marcou não, não marcou não Para Isso aí não é ideia não, boy Tamo comigo? Nós tamo comigo? Vamos, Vibrados Vamos buscar, irmão Ela tá olhando pra gente, caralho Porra Caralho É nosso, irmãos É nosso, irmãos É dele, porra Slow Yeah Baby Oh, yeah, man Segura a porra e voltou Voltou as poeirinhas, irmão Voltou as poeirinhas, irmão Ela tá olhando pra gente, mano Hey, baby Yeah Yeah Oh, tchau, 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 tchau Tchau.